A apicultura é importante porque, para além de ser uma parte em que nos faz a gente esquecer um bocadinho o estresse do dia-a-dia, também permite ter alguma rentabilidade do mesmo. Eu continuei com a apicultura porque os meus pais e os meus tios eram apicultores, tinham cerca de 70 colmeias e acho também que há pouco cuidado com as irrigações, os pesticidas, por exemplo, e através da desflorestação que tem existido, a constante plantação de eucaliptos.